O mundo de informações que está aí, ele às vezes pode gerar um pouco de confusão no jovem. Então você tem, enfim, internet, Google, material didático, sala de aula, celular, aplicativos. Eu acho que é muito importante você saber focar. O foco é fundamental para o sucesso. Então você saber excluir aquilo que não é relevante e se concentrar naquilo que vai te levar ao aprendizado. E eu acho que outra coisa muito importante, além do foco, é a capacidade que a tecnologia te dá hoje de fazer o diagnóstico correto na tua deficiência de aprendizagem. Então hoje, os jovens têm à sua disposição uma situação clara de qual o conteúdo específico em que ele precisa evoluir. E a partir daí, se eu estou com dificuldade de aprender, por exemplo, algum assunto específico de história do Brasil, a tecnologia consegue identificar isso através de simulados, através de interações. E a partir daquilo, eu consigo ter conteúdos customizados para corrigir aquela minha deficiência. Então eu acho que a tecnologia tem que ser utilizada pelo jovem para conseguir ser um aluno melhor, para conseguir desempenhar melhor através do diagnóstico do desempenho dele. Esse espírito empreendedor de ter iniciativa, de ter coragem, de tomar risco, de ser criativo, isso é fundamental no nosso negócio. A gente cresce muito, a gente cria novas áreas todos os anos, cria novos projetos. E esses projetos não são criados pela alta liderança da empresa. Eles são criados por jovens como esse, por trainees que têm a oportunidade de realmente pensar um pouco fora da caixa e trazer ideias bacanas para a gente poder colocar em implantação. Legenda Adriana Zanotto